Você também é a louca dos olhos vegetais? Vem comigo que eu descobri um site maravilhoso e eu comprei vários olhinhos. E aí gente, tudo bom? Bom, o vídeo de hoje é uma indicação de um site onde eu comprei olhos vegetais, 100% vegetais, gente, de confiança. Então, gente, eu estava atrás de olhos vegetais diferentes, porque aqui em casa eu usava muito o óleo de coco e o azeite. Mas eu queria testar outros olhos, como girassol, cenoura, e eu não sabia onde comprar. Principalmente agora na quarentena, que as coisas abrem, fecham, abrem, fecham. Não está podendo sair. Então eu resolvi comprar online. E aí eu fui buscando, recebi indicações, principalmente as meninas do skincare, que usam muitos olhos no rosto. Elas me indicaram um site que chama Sabão e Glicerina. Então eu entrei nesse site, gente, e tem assim, um mundo de olhos, de coisas naturais pra você fazer os seus próprios cosméticos. E os olhos são muito em conta. Claro, tem os olhos que são mais caros, mas os mais populares, né? Óleo de rícino, o óleo de girassol, de cenoura, eles são bem baratinhos. Então eu fui, juntei com a minha mãe, com a minha irmã, a gente comprou, dividiu o frete, dividiu os valores, né? E eu vou mostrar pra vocês agora quais foram as minhas comprinhas. Tô aqui com a minha colinha, gente. Eu comprei o gel de babosa, que ele vem num potinho, ele parece uma aguinha. E ele é super hidratante. Eu tô usando ele em breve, eu vou trazer resenha aqui pra vocês. Ele foi R$19,00. Aí eu comprei também 100ml de óleo de cenoura, que foi R$12,00. 60ml de óleo de rícino, que foi R$7,00. 100ml do óleo de girassol, que foi R$10,30. Comprei também, gente, a manteiga de cupuaçu. Tinha várias outras manteigas, como a de karité, por exemplo. Mas eu resolvi comprar essa, que é diferente, que foi R$12,50. Eu acabei comprando duas, sem querer eu adicionei duas no carrinho. Mas eu vou testar e em breve também vai ter resenha aqui pra vocês. E aí, gente, pra ajudar, como vem num potinho, né? Ele vem num potinho escuro pra proteger o óleo. E ele vem numa tampinha, eu achei um pouco difícil de usar assim. Porque pode ocorrer de você derramar o óleo. Então eu fui e comprei potinhos de conta gota também no site. Que também vem escuro pra proteger o óleo. Cada potinho de 60ml foi R$3,60. E a minha mãe comprou, além do óleo de cenoura e do girassol também, ela comprou um óleo diferente, que foi o semente de uva, que foi R$13. Eu posso pegar um pouquinho dela e testar e trazer resenha aqui pra vocês também. Então, gente, essa loja, essa empresa, era de São Paulo. E o frete custou R$25. Ele vai aumentando de acordo com as coisas que você vai adicionando no carrinho. Eu pedi no dia 19 de junho e chegou no dia 30 de junho. Então levou aí uns 10 dias pra chegar. Porque tem o período que ela vai separar, olhar se tá em estoque e tudo. Então esse tempo levou, acho que levou uns 5 dias. E depois ela entrega pra transportadora e a transportadora entrega pra gente. Então esse período todo levou uns 10 dias, 11 dias. E aí, gente, eu já comecei a testar. Eu tô testando o de cenoura e o de rícino. O de rícino eu tô testando porque eu estou com umas entradinhas aqui. E aí eu tô usando ele toda vez. Que eu vou lavar o cabelo, eu uso um dia antes. Então eu acho que vai levar uns meses aí pra eu ter um resultado. Mas, gente, essa saga toda do óleo de rícino eu vou mostrar lá no meu Instagram. Arroba Quase Gamas. Então se você quer acompanhar, é só me seguir lá que eu vou mostrar tudinho pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, né? Se forem comprar no site, fala que vieram por mim, gente. Por favor. Mas é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilha aí com as suas amigas loucas dos olhos vegetais também. Um beijo e até o próximo vídeo.